Bom, olá pessoal, deixa o seu like no vídeo, se inscreve com o canal e vamos dar uma olhadinha o que tem disponível aqui no circuito. Lembrando, dia 13 está chegando aí, na atualização. Vamos dar uma olhadinha do que tem disponível no NPC essa semaninha aqui. Show, vamos lá. Tô aqui em navegação, vamos dar uma olhadinha aqui em dúvida, tá? Como você faz para ativar isso aqui? Faz dúvida e depois você vai ter acesso aqui ao circuito, tá? Vamos ver quais são os NPCs. NPC não, rapaz. NPC não, rapaz. NPC é o Warframe, rapaz. Muita coisa na cabeça, tá? Doido, vamos lá. Temos assim mesmo, pode correr de gravação, a gente não faz edição mesmo, tá? Temos Garuda, Baruc e o Dream. Ai, 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 ai. Qual que eu usaria? Rapaz, eles são muito similar. Puta, peraí, agora complicou. Ó, se você precisa formar Endo, muito Endo, eu vou fazer um vídeo amanhã, levando em consideração o Dream, que é legal. Ó, fica aqui a dica, gente. Cerata e o Dream. Dá jogo, hein? Dá jogo, hein? Porque é o seguinte, Garudinha, certo? Sobrevivência, top. Baruc, para sobrevivência também. É que os três eu usaria para sobrevivência. Deixa aqui no comentário do vídeo qual ocasião você usaria. Eu prefiro aqui usar o Dream, tá? Para fazer sobrevivência, beleza? Baruc também, mas sobrevivência, tá? Eu estava fazendo um suporte. Ela também tem suporte. Baruc, desculpa. Garudinha, puro ódio de sobrevivência, né? Cara, na escolha aqui, na escolha aqui, ó, o que é mais difícil de pegar? Vamos lá. O mais difícil de pegar é o Dream. Porque você vai ter que farmar, vai ter que farmar, é... Poxa, mas que negócio é nada? Térmicas? Térmica diluída, acho que é térmica diluída, você tem que farmar para farmar o Dream. Eu acho, eu acho a mais chata de pegar aqui é o Dream, beleza? Porque você vai ter que falar, subir o level 5, se não me engano, é... Vai ter que subir o level 5, no Infortuna, falar com a nossa querida Little Duck, ou Patinha, tá? Então eu aconselho você a estar farmando o Dream aqui, ó. Show? Aí você dá o ok aqui, sim. Tá? Então tem a disposição aqui, ó. E o Dream, tá? Faz a missãozinha. Ui, aí veio bom, hein? Veio bom, cara. Isso aqui é bom, viu? Esse modo do Dream é bom. Então, ó, vale a pena. Vale a pena farmar o Dreamzinho, hein? Show de bola? Então, no vídeo de amanhã, certo? A gente vai estar mostrando para vocês aí, como você ganha muito Endo com a bichinha aqui, com a nossa... Show de bola? Bom, aproveitar também e vamos ver aqui, ó. Vamos mudar agora aqui, tá? E vamos ver um percurso de aço, que é tão interessante. Percurso de aço, tem a nossa... Ui, tem a Z-Log. E eu coloquei, eu coloquei, ó. Tem a Prime, esse aqui é legal, hein? Essa é mais forte. Depois tem aqui o... O actual kit do Stalker? É, ó lá, essa arma vem, né, que é o nosso a pavor, né, que é o arco do Stalker. Ó lá, também a faquinha do Stalker e também a sua... O ódio, né, sua foice do ódio do Stalker, tá? Só que eu não tenho essa aqui, ó. Eu não tenho essa, cara. Agora que tá... Puta... Eu coloquei a Encarnon na Z-Log e depois veio a Prime. E eu vou escolher essa e vou escolher essa aqui. Sabe por quê? Eu vou colocar na versão Prime. Ó, essa aqui não tem... É, eu vou pegar essas duas aqui, tá? E vou tá fazendo essa aqui, ó, de preferência, tá? Lembrando, tá, que se você tem tudo já, você pode partir aqui, ó, para pegar Rivens também, tá? Então você teria aí mais três Rivens à disposição no Pelo de Aço. É, caramba. E tem curva, né? Mas eu prefiro aqui pegar mais essa aqui, Z-Log, e colocar na Prime também. Show de bola, gente? Então eu vou confirmar aqui. Fechou? Olha. Eu acho que essa minha aqui vai ser forte, hein? Tá. Em média, o que acontece? Vamos lá, vou só mostrar para vocês aqui, ó. No normal, certo? No normalzinho aqui no circuito. Em média, em PT, a gente gasta duas horas para fazer isso aqui. Mais ou menos duas horas, tá? No normal. Agora, na versão no Aço, no Steel Path aqui, aí é de cinco a seis horas para fazer isso aqui. É, velho, é demorado, viu? Show de bola? E aí vou tá buildando essa arminha aqui. Como a gente vai fazer? Deixa eu sair da navegação aqui. Deixa eu sair da navegação aqui. Ah, gente, uma dica. Tá vendo aqui que eu tô aqui fora? Dá um exemplo, ó. Deixa eu ver aqui fora. Uma vez que eu tô perguntando pra mim aqui. Adan, poxa, eu tô aqui, ó, né? Que aqui é onde você vai falar com o carro, né? Tal, entendeu? Se você não quiser essa transição, porque a nave fica aqui embaixo, né? E aí você entra na nave, fica mais chato ainda, né? Ó, aí tem transiçãozinha aqui, tá vendo? Pra entrar, sair. Ó, tá vendo? Agora, se eu for pra frente da nave, ó. Certo? O que você faz? É só vir aqui na navegação. Obrigado, saúde. Você vai clicar em Orbital. Tá? Pode perceber que não aparece mais o acampamento peregrino. Clica em Orbital aqui, ó. Só pra você não ficar nessa transição, ó. Quer ver? Ah, e também te convidar pra você participar das nossas livezinhas. Tá? Tá tendo um sorteio todo dia. Sorteio de Nenejais também. A partir do dia 13. Com a nossa live a partir das 18 horas. Tô ao vivo. Mas antes, tô ao vivo também. Beleza? Seguinte, aqui, ó. Opa. Volta pra cá. Vai perceber que a gente não tem mais aqui, tá vendo? Ó, lá. Saiu Orbital e acampamento peregrino. Beleza? E aí, vou tá buildando essa arminha aqui. O que que acontece com essa arma aqui, ó? Deixa eu pegar uma arma que tá encarnou. Essa arma aqui, ó. Se eu for passar aqui e equipar, ó. Desculpa. Tá vendo? Ela não tá encarnou ainda, tá? Deixa eu pegar uma arma que tá encarnou. Encarnou. Encarnação, né? Deixa eu pegar a encarnação aqui, ó. Certo? Quando você vai fazer a encarnação, ele vai ter isso aqui pra você, ó. Tá vendo, ó. Pra mim ainda falta, tá vendo, ó. Ele mini 31 inimigos causando o status de sangramento. Beleza? Não tem essa aqui ainda pronto. Deixa eu ver aqui também, encarnou aqui, ó. Pra você ver, ó. Encarnação, né? Encarnação. Ó. Aquela desespero lá. Forte, viu? Ó. Lembra que eu fazia deslog? Tá vendo, ó. Eu só tenho a deslog normal. Só que tem a Prime, entendeu? Tem a Prime dela, ó. Já tá tudo encarnou. E essa aqui, ó. Não aparece por quê? Porque não tem ainda encarnou que eu vou ter que ativar lá. Só tem isso aqui quando estiver prontinho lá. Só que eu vou fazer o quê? Vou montar uma buildzinha. Vou ter que colocar forma nessa bichinha aqui. Já coloquei uma forma. Vou buildar ela e vou estar farmando com ela lá. Falou, gente? Então aproveita aí. Você tem aí o Dream, tá? E o Dream é forte. E amanhã a gente vai trazer um vídeo aí especial pra quem quer farmar Endo. Desde pra quem tá começando no Airframe, umas dicas, entendeu? Desde que você pegar, né? Farmar Endo. Quer ver? Vamos falar sobre Endo aqui? Eu preciso ter uma ideia aqui, ó. Eu sei que tem bastante, mas o Endo, quer ver? Deixa eu pegar aqui um mod desse aqui. Eu tenho 4 milhões de Endo, entendeu? Então amanhã vou te explicar como você farmar pelo menos um milhão de Endo. Porque isso aqui é muito útil. Chega a um ponto que você precisa mais, tá? Mas fica a dica pra amanhã. Então amanhã, vídeo especial de como você tá farmando Endo aí no seu Airframe. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Isso é a nossa livezinha. E aproveita, e o drop da Twitch vai até o dia 15. E aproveita aí. E deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Até mais, tchau. Cala a boca, Ward. Tô gravando o vídeo. Tchau, Ward. Tchau, Ward. Por que assim? Tá bom, Ward. Cala a boca, Ward. Sai. Sai, Ward. Deixa eu desligar. Falou, falou, gente. Até mais. Valeu, tchau.